Fantástico O que você pode fazer? É só isso Mas você pode me dar um milionário Tá me dando um milionário Devo me um milionário Devo me um milionário Para um milionário Eu vou dar um prazer Pra fazer você melhor Senhor, você me deu a ver Você me deu a ver Eu tenho um milionário Se inscreva no canal. It's what I should believe You should give me a million reasons Give me a million reasons Give me a million reasons About a million reasons I fall down to pray Try to make your words seem better Lord, show me the way You've got the oldest one in the letter I've got a hundred million reasons I'm to walk away Cause maybe I just need one good one to stay Baby, I'm bleeding, bleeding, stay Can you hear me? What I'm needing, needing Every heartbreak makes her time to keep her faith But maybe I just need one good 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 one Amém. Amém.